Olá, já que o Natal tá chegando, nada mais justo do que a gente fazer uma musiquinha pro Natal, né? Todo mundo já tá cansado de noite feliz e tal, então, essa aqui, bem atual, bem na situação de hoje, né? O que o Papai Noel faria? Então, seria assim. Quando o Natal chegar e você esperar por Papai Noel Ele trocou seu esquema, não vem mais de rena, mudou seu papel Quando o Natal chegar e você esperar por Papai Noel Ele trocou seu esquema, não vem mais de rena, mudou seu papel Agarrado ao Facebook, jogando snook, já foi taxativo Meu trenó está parado, estou sendo obrigado a ir de aplicativo Agarrado ao Facebook, jogando snook, já foi taxativo Meu trenó está parado, estou sendo obrigado a ir de aplicativo Acabou todo o encanto de aplicativo, você apareceu Oh, 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 o que foi que aconteceu Acabou todo o encanto de aplicativo, você apareceu Feliz Natal!